E é o Cadote Cop, com o deporte. E é o Cadote Cop, com o Béisbol e Futebol. E é o Cadote Cop, com o Béisbol e Futebol. E é o Cadote Cop, com o Béisbol e Futebol. E é o Cadote Cop, com o Béisbol e Futebol. E é o Bime, o Bime, a outra banda, o Bime é mais largo. E é tarde, o Tiki, o Bini. E depois vai vir o Veld. O Veld, em primeiro instante, eu tive um problema com o Backstop, que eu estou muito perto. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai está aqui da santo, ante a hierba artificial tem que estar dentro do infil e dentro do outfilt. Isso é de três sistemas que tem. Os três sistemas que tem, para o underhout, é onde o Winson está um, o que está a ser full, pois agora tem menos o underhout, e depois tem o outro que está o Rondje, Bays, Pétnan, também tem o nosso grupo de underhout, então aqui está bonito, verdade? Mas requerir um pouco mais o underhout. É verdade. Também é um bom dia na San Nicolás, mas o mestre mantém. Essa é a parte mais importante. Mantenção de Jo La Vez, por parte. E para ver o Rondje, agora você está indo para o Indiano, e para ver que sim, Rondje não te apela. Ai, juro! Você está ficando buscando todos os dias, mas conta para você. Mas você acha que você pensa com o Eric, o Eric está guardando, por favor, mas você acha que você acha? Eric, você está guardando? Sim, vamos. Você está guardando a camisa? Sim, claro. Nós estamos com um novo look importante, mas nós estamos com 30 semifinales, all-out. O que você está preparando, Caduce? Ei, Caduce! Você está guardando a camisa? É, eu sei, eu estou aqui para o trabalho, mas você está guardando a camisa, mas você está guardando a camisa, mas você está guardando a camisa. E agora eu vou pegar a camisa e eu vou pegar a camisa. E agora eu vou pegar a camisa de nós, a avivê e eu vou pegar a camisa de Facebook, e eu vou pegar aqui. E vou pegar a camisa de nós, porque você está aqui recentemente, pois é uma coisa que não conseguiu ganhar aqui no nosso estúdio. Você pode abrir a nossa camisa de nossa camisa de Nel Pavo. Tecnologia! Que é um fã de deporte. É um fã mundial, caduce. E em antecipação para o Mundial, aqui na nossa liga, o que clip de Pitbull é a canção para o Mundial Baby Chesco. E em antecipação para o Mundial Baby Chesco.